Oi, meu nome é Yasmin, eu sou estudante da primeira turma de medicina da faculdade de AGS e atualmente estou cursando o oitavo período. A AGS entrou na minha vida através do vestibular, no qual ela trazia vagas para bolsistas no curso de medicina. Então eu me inscrevi, fiz a prova, graças a Deus eu passei e graças a essa oportunidade da AGS eu estou conseguindo realizar o meu sonho que sempre foi cursar medicina. No seu aniversário de 40 anos eu só posso desejar muito sucesso, que nossa faculdade se torne uma referência e que ela continue prezando por melhorias e por uma boa formação para os seus alunos.